TV Cultura começa a reprisar a primeira temporada de Clube 57 pela terceira vez. Netflix lança trailer e confirma a data de estreia de Remake de sua versão americana de Julie e os Fantasmas. Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuver, o seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescente. E antes da gente partir para as nossas duas notícias de hoje, pessoal, eu já vou pedindo para você que está chegando no TeleRuver aqui pela primeira vez, para que não deixe de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. E agora sim, sem mais delongas, bora logo para as duas notícias de hoje. E pessoal, chegou ao fim nessa última segunda-feira, 20 de julho, a segunda reprise da primeira temporada de Clube 57 na TV Cultura. Com o término da exibição da segunda reprise da primeira temporada de Clube 57, a TV Cultura decidiu que mesmo com o fim, continuará a exibir Clube 57 em sua grado de programação. Logo que assim, reprisará pela terceira vez a primeira temporada de Clube 57. E aí galera, foi assim com o Ansel Frank, né? Diversas reprises, né? E com Clube 57, ao que tudo indica, vai ficar sendo assim por um bom período, né? Reprise atrás de reprise, sempre quando termina a temporada no carro. E galera, o remake americano da Netflix, da telenovela juvenil brasileira Júlios Fantasmas, produzido pela Nickelodeon em parceria com a Bandeirantes, teve seu trailer oficial, enfim, divulgado pela Netflix, nessa última terça-feira, 21 de julho, em seu canal oficial no YouTube. Com a divulgação do trailer oficial da versão americana de Júlios Fantasmas, a Netflix confirmou também a data de estréia de Júli and the Phantoms. De acordo com o que confirmou o serviço de streaming, a versão americana de Júlios Fantasmas estreará no próximo dia 10 de setembro. Pois é, galera, ótima notícia para os fãs de Júlios Fantasmas que acompanharam Júlios Fantasmas em 2012, que agora vão ter essa oportunidade em 2020 de acompanhar esse remake americano de Júlios e os Fantasmas da Netflix. E bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no Telehoover. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo. Já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre lá em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E me segue, me stalkeia em tudo quanto é canto. Fiquem todos com Deus, abração e... Fui!